Eu sou assim, apaixonada, eu falo que eu me reconheço como uma palhaça, mas uma palhaça nesse lugar de construção, de um riso da mulher palhaça, né? O que aparentemente impossível se torna possível, o sonho instalado e uma coisa muito bonita, porque existe uma criação ali, a performance do circo. Então, o palhaço que já é um sujeito que cênicamente, performaticamente é muito fragmentado, é muito híbrido, né? Ele traz uma riqueza muito grande de representações, ele fica muito à vontade para usar esse contexto musical. Tem muita referência nos meus amigos que me ajudaram a construir quem eu sou, nas pessoas que passaram pela minha vida, nos contadores de histórias, nos grandes atores, nos grandes comediantes que são tantos, assim. Tudo que me emociona, eu queria levar um pedacinho de alguém para mim, né? Trazer para mim um pedacinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou frita desse movimento das mulheres, desse universo da palhaçaria, né? Estudei numa escola de circo, depois disso, vim descobrindo também que essa figura do palhaço que eu conhecia no ensino, é uma figura milenar, anterior ao circo. E essa questão é muito engraçada, porque toda a nossa escola veio do circo, e das gags clássicas, né? De tudo que a gente sempre aprendeu, professores, com os grandes palhaços, pouquíssimas palhaças nessa época de formação. Vai dar vídeo que é acertada! Jojoba, explica pra gente como é a palhaça, aliás, a palhaça jojoba, esse trabalho com as crianças, explica pra gente como é esse personagem. Então, a jojoba, ela é uma criança, a impressão que eu tenho é isso, assim. Eu sou pra criança uma criança, a jojoba é pra criança uma criança, e fala assim, é de igual pra igual, assim. A conversa é nesse sentido, assim, da ligação da criança no Estado. Aí eu chego, monto meu circo, mini-circo, chamo a criançada pra participar, aí elas acreditam que existe uma coisa ali, que é um circo enorme, e a coisa acontece, assim, a brincadeira acontece aí, eu e elas. Às vezes elas falam assim, nossa, mas é só isso? Mas é ela, o que você queria? É isso mesmo. Então tem essa, a linguagem do meu circo é um circo de brinquedos, é um circo que qualquer criança poderia fazer, assim, né? É o circo que tá na entrega da brincadeira. As palhaças, elas começam a surgir com força, né, no ano, né, da década de 80, né? Antes disso eram raríssimas exceções. E isso foi um grande processo, né, de luta, de visibilidade, de busca de referências. E eu acredito que o papel de festivais e encontros de palhaças ajudaram muito. Os mistos também, mas principalmente encontros e festivais de palhaças fortaleceram muito o movimento, né, e fortalecem ainda, e faz com que o número de palhaças, de mulheres palhaças, ampliem cada vez mais, assim. Existe até uma palhaça mulher, o caso de uma palhaça mulher em Minas Gerais. Tem até um filme, minha avó era palhaça, mas em geral os palhaças eram homens e eles eram ali pessoas que geravam, né, toda essa, esse suspense em torno de si. Você vai ver, aqui não tem não, não, é puro coração, aqui vê só canção, vem brotando de... O que é que a gente quer ir, né? O que é que a gente quer falar? Então, o movimento, eu falo, ele, apesar de já ter um tempo aí que ele vem acontecendo, se fortalecendo, ele ainda está em construção, esse lugar dessas palhaças fazendo palhaçaria, descobrindo as suas dramaturgias, o que quer falar, como fazer graça, como achar graça. Então, eu estou, assim, apaixonada, eu falo que eu me reconheço como uma palhaça, mas uma palhaça nesse lugar de construção ainda, de um riso da mulher palhaça, né, de uma construção da graça e isso me dá água na boca, assim. Um ambiente ainda bastante masculino, às vezes, mas que cada vez mais a gente vai ganhando visibilidade e tendo mais referências, né, na palhaçaria feita por mulheres. Ser palhaça me renova todo dia, assim. Eu chego e é sempre aquela... Será que eu vou conseguir? Porque eu sempre acho que eu não tenho capacidade suficiente, não tenho treinamento suficiente, não estudei a cena suficiente, não sou boa o suficiente. Mas, quando eu chego, tem o olhar da criança que eu preciso conquistar e é um olhar que elas devolvem para mim com tanta, tanta... Vai, vai, que eu quero... Elas querem que isso dê certo, às vezes mais que eu. Então, assim, a crença delas no nosso encontro me transforma e me renova, assim. Então, é um pouco isso, assim, que eu sinto, assim. Eu sinto agradecimento por essa coisa. É um momento de instauração do sonho, de instauração da ideia de que coisas impossíveis são possíveis, porque elas acontecem nos palcos, né, os circenses, eles fazem coisas que, aparentemente, nos parecem impossíveis, as acrobacias, as contorções, as prestigitações do mágico. Então, quer dizer, que aparentemente impossível se torna possível, o sonho instalado e uma coisa muito bonita, porque existe uma criação ali, a performance do circo. O circo não é um espetáculo, ele depende do público, o palhaço vai, ele vai, na interação com a plateia, ele tem os skets, é claro, eles têm os skets, mas aquilo se realiza, aquilo ele é criado numa performance, num encontro. E nesse encontro, eu imagino que cada apresentação circense, ela é única, ela é repetível, porque ela depende desse, dessa química entre os artistas e entre os assistentes. Vem comigo, meu amigo, vem comigo, meu amigo, aqui não tem frescura. A palhaçaria tá aí pra isso, pra transformar, né? Claro que a gente quer primeiro fazer rir, quer a gargalhada, mas a gente quer tocar, quer transformar as pessoas. Então, eu acho que tá um movimento lindo, tipo mulheres do Brasil inteiro, cada um trazendo a sua forma, tem coragem pra inovar, pra arriscar e tão fazendo história. A gente é perfeito como é, né? A gente é perfeito como é, a pessoa se ligar a isso, assim, que o que ela der, o que ela tiver, o que ela oferecer com seus melhores recursos e com alegria e com coragem, é o melhor, já basta, entendeu? O olhar do palhaço, ele é um olhar ingênuo. Todo mundo fala assim, ai, palhaço, criança. Eu não acho, assim, que é palhaço e criança. Palhaço é o olhar novo. E se a gente fosse, se a gente usasse esse olhar novo na vida da gente sempre, eu acho que a gente teria muito mais respeito pelas pessoas, pela diferença, pela novidade, aceitação. Então, é isso, assim. O palhaço, ele entra tanto na criança, porque esse momento é o momento que eu acho que elas aceitam tudo, que tudo é possível. É um mundo que é imaginário nesse lugar, que tudo é possível. Bom, pessoas negras sempre teve, mas um número bem reduzido, né? Assim, acaba que... Mas tendem, cada vez mais, tendem a expandir. Eu vejo muito, como uma vez eu ouvi um estudo sobre a história da arte drag, o nascimento ali nos Estados Unidos, mas como o movimento feminista abriu espaço para essas outras lutas. E eu acho que com a palhaçaria não é diferente, assim. Quando chegam as mulheres e as mulheres escancaram a porta do circo, isso traz também espaço para outras lutas dessas ditas minorias políticas, talvez, né? Que, na verdade, não são, nem são minorias, né? Muitas vezes, mas abre espaço de diálogo, de discussão para esses outros lugares, esses outros questionamentos, né? Dessa diversidade fundamental e necessária, né? Que o circo sempre propôs conseguir, fisicamente, consegue muitas vezes, né? Desde que eu sou palhaça, eu vejo um monte de mulheres palhaças também. Às vezes, não estão com o nariz vermelho, mas estão se expressando. A palhaça é tão necessária quanto o palhaço. E eu não sei se nesse lugar existe essa coisa do gênero, entendeu? Tem a entrega, eu acredito nessa coisa, assim. Eu não consigo distinguir se as palhaças estão aumentando em número. Eu sempre vi muitas palhaças. E eu acho que talvez o jogo, o nosso jogo, seja um pouco mais sensível, porque o universo feminino é sensível. Mas a palhaçaria, eu acho que ela não tem sexo, assim. Se é palhaça, eu acho que é contato, é relação, é humanidade, assim. Eu acho que talvez nós nunca estivemos precisando tanto de palhaços. Porque nós estamos precisando de rir do que é absurdo na nossa sociedade. Existem coisas acontecendo que são absolutamente absurdas e que envolvem autoridades muito cisudas, né? A gente lê nos jornais o tempo todo as pessoas muito cisudas, muito sérias, muito moralistas, muito duras com tudo. Nós temos várias direções, né? A gente é feliz, a gente é triste, a gente é diva, a gente é bagaceira. Ao longo da vida, a gente vai construindo esse estereótipo, assim. Ele vai para se adequar, para ser bom, né? Para funcionar, para ser legal. E o palhaço chega e bagunça tudo, mostra a nossa humanidade, assim, né? Faz a gente viajar por essas direções e nos conhecer. Então, eu acho que isso fortalece a nossa essência, a nossa humanidade, deixa a gente mais sensível, deixa a gente mais coescuta, ampliada para o outro que vem de lá, né? Eu ouvi falar que quem faz psicologia faz querendo se conhecer, né? Para se conhecer melhor e tal. E eu, para mim, a palhaçaria é minha faculdade de psicologia, né? Eu, diariamente, através do nariz de palhaço, eu consigo me entender mais e me descascar. E isso é um processo que, assim, a sociedade inteira deveria passar. Um curso de palhaço não é para quem quer ser um palhaço, né? Não é para seguir na palhaçaria profissional, mas é um processo de autoconhecimento e de aceitação muito forte, muito importante. Eu acho que, assim, eu vou pegando várias referências, assim, a primeira referência que eu tive na minha vida de palhaço foi num circo que a gente foi assistir, que nem era uma palhaça, era uma artista circense, que ela era contorcionista, ela, enfim, ela empilhava as tícaras e era lindo, chamava Gisele, tão linda e ela entregava uma coisa tão verdadeira para o público que eu falava assim, nossa, queria ser igual a ela. Depois a gente foi, enquanto grupo, estudar grupos, teatros, referências, circos e depois eu comecei a conhecer palhaças. Daí eu já comecei a ampliar meus horizontes no primeiro encontro de palhaças, que eu vi um monte de mulher sendo palhaça com várias referências. Eu falava as referências de nariz vermelho, né, porque as outras são muitas. Tenho muita referência nos meus amigos que me ajudaram a construir quem eu sou, nas pessoas que passaram pela minha vida, nos contadores de histórias, nos grandes atores, nos grandes comediantes que são tantos, assim. Tudo que me emociona, eu queria levar um pedacinho de mim, pra mim, né, trazer pra mim um pedacinho. A partir do momento que o circo sai, necessariamente debaixo da lona, da família, que é quinta geração, sexta geração, passado, não sei o que, oralidade e tal, e que ela sai e ela ganha a rua, né, ganha outros espaços, teatros, hospitais e todo, tudo, qualquer lugar cabe um palhaço. E eu acho que o novo circo, ele traz muito desse lugar, mas é circo, tudo é circo. O circo, ele sempre foi novo, eu acho, né, assim, ele sempre tentou buscar, pelo menos, esse novo. E aí E aí Se inscreva no canal. O Museu da Música é uma instituição que guarda manuscritos musicais que são procedentes de outros tempos, de outros períodos. O ponto de partida do acervo é a música do século XVIII. A gente tem, nesse período, a instalação de uma prática musical muito sistematizada na Catedral da Sec de Mariana. E esse material, inclusive, corresponde a essa prática musical. Esse material é trazido para cá. E naquele período ele já era muito antigo. A gente está falando aí do período medieval, que é o canto gregoriano desse período. A região de Mariana é uma região riquíssima em bandas de música. A gente tem a região do Brasil com o maior número de bandas, algumas já quase com 200 anos de existência. E a banda de música é muito importante também para esse processo do circo. É a partir das bandas de música que a gente vai ter a música de circo. Inicialmente essas músicas vêm da Europa. Elas vêm, na maioria delas, escritas para piano. E o mestre da banda, ele arranjava essas músicas, tropeando algumas polcas, valsas, mazurcas. E transformavam esse repertório para as bandas de música executarem. E o que vai gerar depois, futuramente, outros gêneros, como o próprio choro, vem desse meio da banda de música também. É super corriqueiro a gente encontrar álbuns de bandas tocando polcas. E depois a gente vê os conjuntos de choro também tocando essas mesmas polcas. O circo tem uma importância muito grande para esse contexto urbano, sobretudo da segunda metade do século XIX. A gente fala de como esses grupos permearam o contexto mineiro, do interior de Minas Gerais, sobretudo, como instituições que traziam o que havia de mais novo, de mais interessante para aquele contexto musical, o contexto das linguagens artísticas de uma maneira geral. E esses sujeitos, que eram compositores, que já estavam atuando nesse cenário, que é um contexto muito híbrido, muito rico musicalmente, eles contribuíam para essas novidades que o circo trazia. Eles contribuíam de que forma? Fazendo adaptações de arranjos, indicando músicos para tocar, pegando o que era próprio daquela localidade, convertendo numa espécie de sonoridade que era própria e entregando aquilo para o contexto do circo. Os músicos que estavam envolvidos nas bandas de música, eles eram convidados, na maioria das vezes, para poder participar ali do processo do espetáculo do circo, mesmo compondo em determinados momentos, e na maioria das vezes executando um repertório e se fazer presente ali no momento da performance do circo. Essa música extrapola o contexto da música sacra e chega no contexto urbano. No contexto urbano, nós temos as bandas de música, as formações de sopro e percussão. E o cenário urbano, ele também é muito rico nesse contexto do século XIX para outras práticas de representação, dentre elas o circo. Esse gênero musical, ele é muito específico, para trabalhar com ele hoje em dia, a gente precisa analisar as partituras, a maioria do final do século XIX, início do século XX, e tentar buscar essa escuta, essa paisagem sonora, que era obtida através da banda de música, sobretudo. Então a gente busca escrever a alguns modos que os compositores escreviam. É que a música, ela gera, ela ajuda a reforçar a percepção do espectador, ela ajuda a contornar as ações, ela ajuda a criar o enlace entre uma cena e outra. Então são muitas funções que a trilha sonora tem. E mais especificamente nesse contexto, o que é muito rico é que nós falamos de muitos gêneros musicais ao mesmo tempo. Então o palhaço, que já é um sujeito que cênicamente, performaticamente, é muito fragmentado, é muito híbrido, ele traz uma riqueza muito grande de representações, ele fica muito à vontade para usar esse contexto musical, que é próprio desse cenário. A escuta musical, dessa música antiga, ela não existe como música de circo. Como hoje nós temos o costume de ouvir sempre, rock'n'roll aí está nessa caixinha, forró está nessa caixinha, a valsa é uma dança, nesse período isso não é delimitado. Nós temos as nossas associações que são subjetivas e temos as associações que são de ordem quase que científica, de pegar um documento, cruzar uma fonte, saber que aquela música tocou em tal lugar onde tinha um circo e fazer as aproximações. Mas isso é quase impossível de dizer que existiu de forma consolidada. No processo de criação do circo de cada um, eu participei como trombonista e off-playdista. E a participação nesse processo foi, de fato, muito enriquecedor, porque para além de executar já essas músicas, digamos, históricas, no final do século XIX, o X, mas o João trouxeram letras incríveis para essas músicas, o que deu, de certo modo, uma nova cara, uma roupagem. E a gente ficava até com aquela incógnita. Será que no período acontecia também esse tipo de coisa? Aqui na região de Mariano do Preto, vários dobrados têm letras, coisa que não é muito comum nas outras regiões. Me parece que o circo e o palhaço é que contribuem muito para esse processo de hibridização dessa música do século XIX. Nós temos um arcabouço de danças que são procedentes da Europa, um conjunto de fontes que vêm da Europa para cá, como polcas, valsas, scottishs, de outras localidades. E essas danças chegam aqui e elas têm uma sonoridade que é europeia, mas ao mesmo tempo elas são novidade naquele cenário. da transmissão musical. É a passagem pelo circo, pela interpretação, pelo palhaço com suas demandas performáticas que façam com que essa música ganhe brasilidade, em muitos casos. Adiante, ela chega em seu cavalo branco, abre a sua capa esvoaçante, espalha seu encanto, colorindo tudo ao redor. Radiante, ela chega em seu cavalo branco, abre a sua capa esvoaçante, espalha seu encanto, colorindo tudo ao redor. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri